Fala aí galera, beleza pessoal? Estamos passando aqui agora para fazer um convite para vocês. Amanhã, dia 8 de maio, às 19 horas, a gente vai fazer uma live bem eficiente aí, em apoio às vítimas das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Então nós, família Projeto de Car, estamos junto aqui com o Eric. Apareceu o Eric, agora vamos fazer um tirão para ajudar o pessoal, mais o pessoal da Confraria Automotiva, Eric. Então a gente se uniu aí para ajudar a galera aí, que está passando muito trabalho, galera. Então amanhã às 19 horas, esperamos vocês aí. Sim galera, vamos ajudar aí, já vamos bater um papo no YouTube, conversar sobre os projetos, de quebra a gente ajuda essa galera que está precisando de nós. E nós vamos ajudar também, eu vou contribuir também. Com certeza, é isso aí. Então amanhã às 19 horas no YouTube. Galera, a nossa ideia é lotar um ônibus de mantimentos que a gente já conseguiu com o pessoal da Confraria Automotiva e talvez até mesmo um caminhão, se vocês nos ajudarem e levar para essas cidades que não estão chegando recursos, galera. É muita cidade atingida, é muita gente precisando. Então eu conto com a ajuda de vocês. Se tu não puder ajudar, pelo menos compartilha esse vídeo. Manda aí que amanhã às 19 horas a gente vai fazer uma live para arrecadar o máximo de recursos possível. Quem puder já ir ajudando, fica aqui na tela. Tchau.